Nós da TV Sertão da Paraíba viemos conversar um pouco com a senhora, trazer mais informação em relação aos atendimentos que é prestado à população aqui na terra do Padre Rolim. Para iniciar, a gente sabemos que estamos num momento de pandemia, um momento um pouco ainda complicado de trabalhar, pois surgiu mais uma variante e os atendimentos precisam ser continuados e precisam chegar à população. Como que a Secretaria está fazendo para que possa atender a população, mesmo nesse momento difícil? Bom dia, bom dia a todos que acompanham. A Secretaria de Desenvolvimento Humano, município de Cajazeiras, da segunda gestão do prefeito José Aldemir, como todos, é de conhecimento de todos, em nenhum momento, desde o início dessa pandemia, ela fechou as portas, nem dos seus programas, nem da sede. Então, continuamos o nosso trabalho. Diante desse aumento significativo de casas, não só em Cajazeiras, mas acredito que no Brasil, acredito não, temos os dados no Brasil inteiro, nós fizemos um rodízio dentro dos nossos programas, dos CRAs, do CREAS, do Serviço de Convivência, e também aqui na sede, de maneira que a gente não deixou de atender os nossos usuários, de prestar assistência e de levar o nosso trabalho e a contribuição da Secretaria até a população de Cajazeiras. Dentro dos CRAs, a gente tinha já a agenda programada dos cursos que são ofertados, oferecidos ao grupo de idosos, de gestantes, de mulheres, a todos. E a gente deu uma acessada no grupo de idosos, a pedido dos próprios. E continuamos com esse grupo de gestantes e de mulheres, com esses cursos, com essas visitas, para fazer novos recadastamentos, para fazer recadastamentos e cadastro de cestas básicas. E vale ressaltar esse grupo de gestantes, que são aquele grupo de gestantes que recebem o benefício eventual, que é o kit gestante. A gente está, dessa vez, desenvolvendo com elas um curso em que elas próprias, elas fabricam, confeccionam suas lembrancinhas dos bebês. E no final do curso, elas ficam com essa lembrança para elas, que é essa lembrancinha do recém-nascido, recebem o kit gestante e também vão receber aquele book fotográfico que a gente faz com as gestantes, que a gente faz um... Como é que eu posso dizer? É um book para ela, faz a maquiagem, faz um dia para ela, maquiagem, faz as fotos, revela, entrega o albuzinho com as fotos para ela. A gente vê que é um trabalho realmente social, um trabalho voltado para aquela mãe, para aquela jovem que muitas das vezes não tem uma condição financeira para fazer e realizar esse projeto. como a senhora falou do curso, muito importante. Quais as mães que podem participar desse cadastro? A gente está com as mães, as gestantes que estão cadastradas nos CRAIS 1 e 2 e também com as gestantes que participam, que participam do programa Criança Feliz. Existe esse trabalho, essa rede entre os CRAIS e o programa Criança Feliz. Então, elas são cadastradas ou no CRAIS ou no Criança Feliz e participam desses cursos que são ofertados no CRAIS. Vale ressaltar que, além desses cursos que são ofertados, também existem palestras com profissionais de área de saúde, com os enfermeiros, com psicólogos, com assistente social, que faz toda uma programação, toda uma abordagem com relação à gestação. Contínuo, além desse trabalho que é ofertado no CRAIS, que é esse trabalho social, com esses cursos, com esse momento para elas, existe também o lado que se cuida da saúde da gestante, que prepara ela para a maternidade. E também vale ressaltar que trabalhamos também em conjunto com os PSFs, com algumas equipes dos PSFs que se juntam com os CRAIS para oferecer ainda mais conhecimento a essas gestantes, para orientá-las cada vez mais.